Oi, meus amigos, minhas amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pra você que tá chegando agora na nossa família virtual, eu me chamo Fabiana Grossenbacher, sou brasileira e moro na Suíça. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Bom, antes de a gente começar esse vídeo aí de achados, não vou falar muito não, gente, tá bom? Vou mandar beijinho, só dois beijinhos, posso? Três minutos, eu prometo, tô olhando o tempo aqui. Bom, meu primeiro beijo vai pra Luiz Henrique, de Porto Alegre. Olha aí, meu bem, a Tia Fá não esqueceu de você, tá? Continua sendo esse menininho lindo, bonzinho, que vai fazer seus pais muito felizes, tá? Então, um beijo pra você, da Tia Fá, tá bom? A segunda criancinha que eu gostaria muito de mandar um abraço, um beijo bem especial, ele se chama Matheus Henrique Lima, ele é de Rio Verde, Goiás. O Matheus é uma criança bem especial, por quê? Não é só porque ele é bonzinho e bonito, não, educado, é porque o Matheus sofre de autismo, ele tem autismo de Asperger. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de autismo. Pois é, infelizmente, ele e tantas outras crianças sofrem aí o preconceito, bullying, né, gente, na escola. Isso é tão triste, porque isso deixa os pais tão tristes. E o Matheus também. Pra que fazer isso com as crianças, né? Eles são os amores, eles são muito inteligentes. O Matheus aprendeu a ler sozinho, então ele tem muitas capacidades, até mais do que nós, normais, né, Matheus? Então, Matheus, aproveita, meu amor, essa sua inteligência. Aprende a tocar instrumentos, faça coisas novas, diferentes, aproveita muito a sua inteligência, meu amor. Tá bom? Porque as pessoas que gostam de criticar, eles criticam de tudo, até de uma formiguinha que passa na rua. Então, não importa com isso, não. Não vão ficar tristes por causa disso, não, viu? Papai, mamãe e o Matheus, tá? O pai do Matheus até me falou uma vez, que no mercado, uma pessoa lá da escola, não vou citar nomes, nada, olhou pro marido, fofocou e riu. Isso aí, o pai guarda isso no coração, né, gente? Porque é tão triste. E na escola também pediram pro Matheus entrar depois das outras crianças, pros outros pais não verem. Olha que ideia. E também depois pediu pro Matheus sair da escola. Então, eu fico pensando assim, meu Deus, como tem pessoas mal informadas desse jeito, né, gente? O mundo que a gente vive é incrível, né? E eu, sem eu conhecer muito, muito do Matheus, eu fui no canal do pai dele, no Facebook, eu nem sei se eu ainda tinha o canal aqui no YouTube, e eu comentei na foto do pai, no vídeo, e aí, Matheus, pega muito peixinho aí pra gente. Gente, uma mensagenzinha tocou no pai dele, e ele veio me agradecer por mensagem. Fabiana, eu chorei porque você comentou do meu filho e tudo, e falei, meu Deus, é uma coisa assim tão simples, né? Gente, menos bullying, menos críticas, vamos falar mais coisas que engrandecem a outra pessoa, elogios, né, a gente faz bem pra nós também, tá bom? Então, se você vê também uma criança que tem um problema de autismo, de síndrome de Down, seja o que for, uma criança gordinha, uma criança mais escurinha, muito magrinha, o que for, não deixa eu passar batido, não? Não é que vai descender de, né, com porrada, essas coisas, não, não é isso. Mas, vamos fazer mais elogios, vamos ajudar essas pessoas também, moralmente, né? Tem um filme aí que eu assisti, dos gêmeos, os dois eram autistas, e as dificuldades que a mãe passou, e depois no final, assim, o tanto que eles foram muito, o tanto que eles eram inteligentes, eles conseguiram ir pra faculdade, tocavam instrumentos, gente, então, Matheus, aproveita a sua inteligência, minha inteligência, meu amor, faz coisas boas pra você crescer mais e mais, tá bom? E pra se distrair também. Então, esse era o meu recadinho de hoje, um beijo pra vocês, pra todas as pessoas, todas as crianças, vamos para os vídeos? Tô espirrando, olha por quê? É desse jeito, gente. Então, vamos para os vídeos de hoje, de achados, vamos lá? Um abraço pra todo mundo. Meus amigos e amiguinhas, não esqueçam de escrever aí, se vocês quiserem, colocar comentários pro Matheus, vamos deixar ele bem feliz, tá bom? Matheus, você tem amigos agora de todo o Brasil. Beijo pra vocês. Obrigada. Ali na frente, eu passei ali, vou limpar um lugar ali, eu vou ali, tá vendo um rapaz ali na bicicleta? Eu passei ali, vi ele mexendo em umas caixas ali, o cabeludão, tá vendo? Tem ali uma caixinha com muitas coisas de graça, eu vou lá olhar o que ele tava olhando, eu vi que ele encheu a mochila ali, né? Vamos lá olhar, vamos ver o que tem ali, vamos lá. Olha só. Aqui tem um cabideiro, quem é que chama assim? Eu acho que no Brasil, eu conhecia como girafa, né? A gente pendura aí, ó, os cabides, com os vestidos, oblês, alguma coisa assim, ó. Então, esse aqui já tá com um papelzinho escrito aqui, ó, grátis. Eu acho muito bom quando eles colocam grátis, porque é mais fácil das pessoas virem e pegar aqui alguma coisa, sabe? Porque às vezes não escreve, deixa assim mesmo, e às vezes tem gente que fica com vergonha de pegar, sabe, gente? Não é porque é roubo, meu Deus, não é roubo, mas é porque fica mais difícil, as pessoas respeitam muito até isso, sabe? Então, olha só. Psicologia, ó. É um livro aqui de psicologia. Tem até fronha de travesseiro, tem esses ordner, como é que chama? Essas coisinhas assim pra gente guardar papéis, documentos, né? Então, tem mais livros sobre psicologia. Ali tem uma coisinha de vidro, né? Que coloca água, você sabe que é pra decoração. Aqui, provavelmente, tinha mais alguma coisa, e alguém levou, né? Deve ter sido rapaz também, né? E aqui também fronha, e pra colocar também no lençol. Então, foi só isso mesmo, não tem muita coisa, não. Eu não sei. filha. Não. Não, não. Não, não. Não. Então, viu só? Chegou ali um casal, ficou olhando também, mas não tinha nada interessante não. Aquele rapazinho levou foi muita coisa Ele encheu a mochila Então é isso, gente Se eu fosse Separar um dia Pra andar mesmo Em todas as cidadezinhas aqui No Cantão Soloturno Não só aqui dentro de Soloturno Mas nas cidadezinhas, gente, eu ia encontrar Muita, mas muita coisa, muita coisa, viu? Olha só Aqui desse lado, ó Onde passa o rio Are Vocês conhecem Hoje o dia tá Ensolarado Muitas pessoas estão nadando Estão passeando de barco E eu vou trabalhar Ó o patinho Imagem linda, né? Família unida, ó Ali de longe já dá pra ver um móvel, né? Vamos ver se é algum móvel bom Olha só É uma cômoda Era de criança, né? Dá pra ver pelas figurinhas que estão todas coladinhas aqui É de madeira, mas não é tão bom assim, né, gente? Ó Então Um móvelzinho aqui, uma cômoda Ela é bem alta E ali embaixo eu já vi uma mesinha de... Um rack de vidro Vou lá mostrar pra vocês Olha só Ah não, eu pensei que fosse um rack É uma mesinha de... De centro mesmo De vidro E é bem bonitinha, né? Olha ali, gente Uma mala Provavelmente jogaram no lixo, né? Devem ter colocado o selo aí já pro lixo, ó Que pena, né? Olha só, gente Aqui Onde eu sempre trago os lixinhos, né? Aqui, ó Dos consultórios psiquiátricos Mas é papel, viu, gente? Esse lixo não tem cheiro nenhum É só papel mesmo Do escritório E aí tem mais aqui, ó Aquela cama de massagem ainda está aqui Tá vendo esse tubo aí? É disso aqui, ó Isso aqui é um ar-condicionado E também ventilador e purificador de ambiente Então tá aqui, ó Pro rapaz Responsável aqui Colocar o lixo lá fora Colocar lá fora também Ou pra doação Ou coloca o selo Pra ser destruído Mas eu acho que não Porque esses, como eu falei, né? Esses eletrônicos, eletrodomésticos A gente tem um lugar especial pra levar, tá? É uma dó Deixar o caminhão destruir isso, né, gente? Eu acho muito melhor Levar nesse lugar E aí eles doam pro países pobres Ou, né, pra alguém que queira Fazer a reforma e utilizar Ou se não tiver estragado Não sei Mas aí, ó Tem mais um ar-condicionado aqui Purificador Que alguém aqui dos escritórios Não quis mais Tá bom? Olha só Esses dias atrás eu achei aquelas machadinhas E agora a mala aqui E ali em cima também Um brinquedinho de madeira Tá no mesmo lugar, tá vendo, gente? Uma mala deixada aqui Olha só Olha só isso aqui Tanto de brinquedos Vamos ver se esses brinquedos aqui Estão de graça, né? Ou se Pra comprar baratinho Aqui já tem uma plaquinha Deixa eu ver a primeira plaquinha Olha só, gente Grátis Grátis pra levar Mas Para um pequeno Uma pequena doação Para o Kindersparschwein Ok Bom Tudo isso aqui Deixa a moto passar aqui Tudo isso aqui É grátis Pra levar Mas se a pessoa quiser Colocar algum dinheirinho lá na casa Pra doação Pra um espaço aqui De criancinhas especiais Eles ficariam muito felizes Veren, vir, fro Muito lindo isso Não é verdade? É de graça Mas se você quiser Doar Fique à vontade Olha só Vamos ver aqui os detalhezinhos Uma Ai Como é que fala? Uma bolsinha de puxar De fazer comprinha Criancinha Levar pra fazer comprinha Olha só A educação que é, né? Olha aí, meninas Desde criancinha Já ensina as menininhas Já limpar a casa, hein? Ai, ai, ai Essa aqui Olha, essa aqui é uma almofadinha Tá vendo? A gente coloca no vaso sanitário Pra criança sentar, né? O vaso às vezes é muito grande, né gente? O assento E aí é uma acomodação Uma cadeirinha Pra criança sentar O ursinho Já mostrei O cáser, né? Que é a caixinha Coloca o dinheirinho aí, ó Pra doação Spender Uma pequena doação Pras criancinhas Que gracinha, né? Aqui Joguinhos Joguinhos Educativos Olha Aqui embaixo Tem o que é isso? Eu não sei se é igual Uma roleta Tem que olhar direitinho É mais de 15 anos, ó Deve ser um jogo aí De Roleta Alguma coisa dessa espécie, né? Muitos Muitos Filmes Olha só CD Interestelar De comédia O TED De comédia Olha que tanto Tem até pra maior De 16 anos Variados, hein? Pra criança Pra adulto Robit Al Pacino Tequila Sprex Olha só Express Mama Oh, que gracinha É Um vídeo, ó Que mostra Ginástica pra mãe, né? Aproveitar a mãe aí, ó Gente Voltar a forma, né? Eita Cannabis é É maconha, né? É um filme Um filme de comédia Legal Põe DVD É porque, gente Na Suíça Tá vendo o símbolo da Suíça? A cruzinha Na Suíça Não é proibido Contanto que O governo saiba Né? Tem a quantidade correta Pro uso E também plantação Tá? Olha só Muitos Muitos Filmes, hein? Variados Olha só Robert Robert Nerido Bom Aqui Outros Brinquedinhos Oh, gente Isso aqui é quando a criancinha, ó A criancinha gosta de morder Sabe? Tem uns brinquedinhos Que tem plástico por dentro E A criancinha É Ainda bebezinho Tá nascendo dentinho, né? Olha Mas é coisinha de criancinha mesmo Ó Isso aqui no Brasil é caro, né? Aqui não é caro, não Então, muitos brinquedinhos Muito pequenininhos mesmo Pra criancinhas Muito pequenininhas mesmo Um bercinho Ó Todos são brinquedinhos Pra criancinhas Ó Esse que eu falei, ó Ó Tem um plástico aqui E a criancinha Morde, morde, morde E Distrai, né? O plástico distrai Deixar a mãe aí fazer As tarefas domésticas, né? Não é fácil, né, gente? Quando a gente tem criança Pequena em casa Pra cuidar da casa Fazer tanta coisa Enfim, olha só Muita coisa É Pra criancinha pequenininha mesmo Tá vendo? Olha que gracinha De plástico Um chocalinho de Reciclado, né? De materiais recicláveis Então, ó Com certeza Vocês que conhecem aí, né? Mamães no Brasil Sabem o tanto que isso é caro mesmo, né? Aqui eu realmente não sei Assim, o preço dessas coisinhas Eu sei que é caro No Brasil é caro Porque São importados, né? Olha Uma bolsinha Essa bolsinha tá cheia de coisa Oh, meu Deus Com livrinho Pintura Uma caixinha aqui Depois eu vou abrir Chico Vocês conhecem bem essa marca, né? Brinquedos educativos Infantis, né? Aqui também Aqui a gente solta uma bolinha de gude Aí Desce tudinho até lá embaixo E esse aqui também É um brinquedinho Educativo também, né? Solta a bolinha Desce A criança brinca É bem bonitinho esse aqui também Tem musiquinha E tudo Da Fisher-Price Também não é nada baratinho mesmo, não, né? Deixa eu ver o que tem dentro dessa caixinha Se tem alguma coisa interessante Desculpem aí Eu cortei o vídeo Porque eu fico mexendo pra lá e pra cá Às vezes a gente esquece, sabe, gente? Que tá filmando Então, desculpa aí Bom, é uma caixinha aqui Mas ela tá fechada Por que será? Ela tá fechada aqui com durex, ó Aqui tá aberto Ah, olha só que gracinha É dominó De De Com figurinhas, né? Desenhinhos Ó, infantil Dominó Ou um joguinho da memória, né? Eles tiveram cuidado De deixar aqui numa caixinha Fechar aqui também Pra não Não estragar Não espalhar Viu só que gracinha? Então, olha só São brinquedinhos Muito bem conservados DVDs, né? Viu só que gracinha Como eu não preciso de nada mesmo E não vou pegar nada também Nem pra comprar Nem pra doar pra ninguém Porque a gente aqui, gente A gente acaba aprendendo Que não é pra qualquer pessoa Que a gente doa as coisas, sabe? Não são todas as pessoas Que são agradecidas E que usam Então, por isso que muitas pessoas Fazem isso mesmo, ó Deixam aqui Pra doação E as pessoas só pegam Realmente se precisarem mesmo Sabe? Não pega pra ficar juntando Coisas em casa, sabe? Eu acho isso muito bom Eu acho bom Eu acho muito melhor isso Colocar pra doação Do que uma pessoa Dar pra alguém Que não queira Ou também alguém passa E não quer, não Só pega quem precisa Como eu não preciso Eu não vou pegar, né? Eu vou colocar sim A minha doação lá Uma coisinha pequenininha Porque eu gosto de fazer isso Não tô chamando atenção De ninguém Não quero me passar De boazinha pra ninguém É uma coisa minha Então, por isso Eu não vou nem mostrar A quantidade de dinheiro Que eu vou colocar lá, tá bom? Só de saber Que eu vou estar ajudando alguém Eu vou fazer essa doação Tá? Bom, olha que gracinha Espero que vocês tenham gostado Eu amei essa ideia Viu só? Como que na Suíça Essas pessoas são generosas Né, gente? Vamos fazer isso no Brasil também Né? Mais uma vez Eu tô aqui nesse lugarzinho Que todos vocês conhecem, né? Daqui a pouco Eu vou ler daquele lado Ver o que que tem ali Aqui no Cantão Soloturno Uma cidadezinha Tem aqui um estrado de cama De casal E ali Aqui desse lado Tem umas coisas aqui Vamos lá olhar Deixa o carro passar aqui Vem o outro carro ali Então, olha só Um vaso Muito bonito Tava escrito grátis Não sei se dá pra vocês verem ainda Pagou um pouquinho, né? Tá vendo? Olha Que vaso bonito, gente Aqui um raquezinho Parece um ferro, sabe? Um raque Uma banheira E uma Um guarda-roupinha pequenininho Infantil Guarda-roupinha de criança E bem do outro lado ali, ó Viu? É aquele estrado lá Que eu acabei de falar Aí eu tive que cortar o vídeo Porque O carro tava passando aqui E uma criança também Eu não quis filmar Tá bom? Eu vou dar uma voltinha aqui pertinho Ver se tem mais coisas Pra gente encontrar Se eu encontro mais coisas Vou mostrar pra vocês Agora o que eu vi, ó Perto do estrado aqui Tem uma pistolinha aqui de água Uma pistolinha Pra criança brincar com água Ai, ai Eu já ia saindo com o carro aqui E logo que eu saí Encontrei isso aqui Olha só, gente Pera aí Deixa o carro passar ali Que eu vou filmar Olha que bonitinho, gente É uma caminha No formato de uma Ferrari De uma Ferrari Ou de um carro de corrida Que gracinha Aqui a gente encontra muito isso, viu? Vocês vão ficar loucas no Brasil, né? Aqui tem uma loja Vende por site também Olha só O estrado da cama Tá soltinho aqui É só enfiar aqui, ó Encaixar aqui, ó Tá vendo? A parte de trás ali Encaixa ali atrás É uma cama É uma cama Uma caminha infantil De menino, né? No formato de uma Um carro de corrida A bicicleta ali também Olha só Então já deixaram aqui mesmo Pra alguém levar É um favor Mesmo que não tenha placa Nenhuma, gente Não é roubo Pelo amor de Deus Pode levar sim Faz um favor pra nós Porque Se ninguém levar E aproveitar isso aqui A gente tem que pagar o lixo Pra destruir Dá uma dó Não dá? E o caminhão de lixo Passa nessa cidade Só na quinta-feira Tá? Não é a cidade que eu moro, não É... A gente tem uma lista De... Do... Do... Do que dia que o caminhão Passa pra pegar o lixo E eu sei que nessa cidadezinha aqui No Cantão Soloturno Passa na quinta-feira E aqui tem um tapete O tapete já tá aberto Pra gente ver a estampa dele Muito bonitinho Gria-se Entschuldigung Wissen Sie Ist das zum mitnehmen Ist das gratis? Oder abfall? Ist das gratis? Gratis, ah? Ja Weil habe nicht gesehen Keine plakete Nicht schreiben Gratis zum mitnehmen Ah, ist gratis, ah? Ah, ok Danke Viu? Não, não Não conversei Peguei uma pessoa aqui Aleatória Estava passando aqui na rua Perguntei se era grátis E é de graça, ó Viu? Não é roubo Isto aqui é uma doação Mesmo que não esteja nada escrito E ele falou que é um rapaz Que mora lá Perto no bloco dele Colocou isso aí E é de graça Tá bom? Então aqui já tem Mais uma cadeirinha De criancinha Já filmei dessas cadeirinhas Né, gente? Umas duas, três vezes Olha só Elas colocam a bateria nelas A pilha E treme E balança a criança Né? Coloca no chão Então ajuda muito aí A mãe A fazer as As tarefas domésticas Enquanto eles Ficam aqui deitadinho Brincando, né? Eu gosto muito dessas cadeirinhas Já tive uma Numa prima minha Que me emprestou Quando meu bebê era pequeno Meu menino E é muito útil mesmo Muito bom Tá aqui, ó Tá aqui pra alguém levar Então não tem nenhuma plaquinha Nada Mas a gente sabe Que é pra alguém levar Tá? Não tá assim Num quintal de ninguém Né? Lugar nenhum Ninguém nem sabe Quem é o dono, né? Porque olha só É um conjunto aqui De apartamentos Mas tá pra doar Bom, né? Tive que estacionar aqui Como visitante Nesse prédio Porque lá em cima Não tem estacionamento Gente É estranho É muito É muito difícil Então estacionei ali Só pra mostrar Esse sofá aqui Pra vocês, ó É uma poltrona de couro Olha que poltronona linda, gente Marfim De couro Não tem nenhum buraquinho Nada Olha só Muitas vezes eu passo por aqui Mas eu filmo assim Dentro do carro mesmo Lembra? Sempre tem sofá aqui Sempre nesse mesmo ponto E aí hoje Eu estacionei lá embaixo Só pra mostrar pra vocês É uma poltrona De couro Muito bonita Muito bonita mesmo Tá aqui, ó Pra doação Ali tem o sofá Ele tá meio feinho, né? Tá descascadinho Mas tá ali Se alguém quiser levar, né? Antes do caminhão passar ainda E o dono Colar o selo Pra ser destruído Pode levar E dá pra ver aqui Que não é de couro, né? Olha só Mais um sofá aqui Acabei de encontrar Aquele sofá Meio preto Ali atrás Vou ver se dá pra mostrar pra vocês Bem ali Lá na frente ali, ó Vou dar um Um flash Deixa eu Aumentar o zoom aqui Pra vocês verem Ó Desculpem a imagem Viu? Acabei de filmar Esse sofá E quando eu tô passando Mais pra frente Aqui nessa rua Mais um sofá aqui Um sofá branco Esse aqui Tira a capa, né? Pra poder lavar Olha só Não tá assim Na frente de casa nenhuma, né? Tem prédios 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 E aqui tem uma cama Muito boa, gente De massagem Olha só Algum massagista Deixou mesmo Essa cama aqui Alguém pode levar Né? Não tem nada escrito Mas é uma cama Uma cama aí Pra quem precisar levar E quiser levar Pode levar De graça, tá? Olha só Eu tô no cantão Berna E aqui também Um sofazão aí, ó, gente Pra doação Tá bem na rua aqui, ó Eu acho que amanhã Passa o caminhão de lixo Aqui nessa cidade Aqui já estão Os sacos de lixo E aqui eles colocaram Aqui, ó Um travesseiro Uma almofada E uma plaquinha aqui, ó Grátis Pra alguém levar Bom, né? Desfaçando aqui Pra filmar Olha só Um tapetão, gente Daquele bem fofão, ó Ele tá molhado aqui E já tá com selo Pra o lixo Passar e destruir, né? Talvez pra lavar Um tapete desse Custe mais caro ainda Do que comprar um novo Então, as pessoas Até preferem mesmo Descartar, tá? Então Esse Terminamos aqui O vídeo de hoje E espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo De achados Nas ruas da Suíça Um abraço a todo mundo Tchau, tchau Tchau